Estamos na comunidade de Vila Nova, município de Coribe. Isso aqui é uma coisa que nós se vimos por exemplo. E solicitamos das redes sociais desse país para que possam juntos conseguir uma bicicleta motorizada para esse jovem. Qual o nome dele? Ednei Silva de Oliveira. Ednei, você queria o que Ednei? Conseguiu o que? Eu quero uma coisa que eu possa comover, que eu possa andar para os lugares longe, fazer tudo o que eu posso. Exato. Tem tanta coisa que eu tenho vontade de fazer, de trabalhar, conseguir um emprego, a vida. Muito emprego, eu tenho muita vontade. E preciso ir em uma casa nova também, casa nova. Olha gente, então Ednei, muito na bicicleta aqui Ednei? Olha gente, ele sai se arrastando. Isso é de cortar o coração. Olha a força de vontade que esse rapaz tem de pegar a sua bicicleta. E eu segurar um pouco para ele, que se não... Ele monta nessa bicicleta e roda a Vila Nova toda. Então, é uma coisa assim que fora de sério. Meus amigos dos grupos, que vá até o Gugu, que vá até o Silvio Santos, que vá o Caldeirão do Luciano Huck, que vá a Rede Globo, a Record, qualquer que seja as redes do Brasil. Mas que olhe a situação de uma pessoa que tem vontade de crescer na vida e é tanta gente que tem as duas pernas e estão em casa postados, tomando cachaça e nada faz. Pedala aí, o nome dele que eu esqueci de novo. Ednei, vai lá Ednei. Olha gente, ele roda essa Vila Nova toda. Olha que força de vontade. Olha que força de vontade. Olha aí gente, então vamos unir todos nós em prol desse jovem. Meus amigos do grupo, se não conseguirmos, vamos conseguir. Nós temos em torno de 60 grupos do WhatsApp na nossa região. E vamos unidos com o pessoal de Coríbe, Cocos, Feira da Mata, Santa Maria da Vitória, São Félix, essa região todas. Vamos fazer esse menino realizar o seu sonho. E a mãe dele, a senhora, gostaria de falar o quê? Gostaria de falar sim, que eu tenho muita vontade de arrumar um serviço para trabalhar. Nós somos uma pessoa fraca e eu nunca pude comprar para ele nem um WhatsApp, para ele envolver. Porque se eu tivesse um computador para ele envolver em casa, um serviço para trabalhar, uma coisa para trabalhar era muito bom. Mas a gente é fraca e a gente tem condições de arrumar essas coisas para ele. É isso aí gente, então está vendo a nossa amiga aqui. Não sou candidato a nada em Coríbe, eu quero o melhor para ele e vamos unir todos nós em prol desse jovem e realizar o sonho dele o mais breve possível. Olha aí. Olha o jovem em Vila Nova e vamos lutar juntos em prol dele. Olha o jovem em Vila Nova e vamos lá.